Sergipe é o nuno estado brasileiro a reconhecer a surdez unilateral como forma de reconhecer, dando essas garantias a essa população. E recentemente, na Assembleia Legislativa de Sergipe, além de aprovado, foi sancionado pelo governo do estado o projeto de lei de autoria da deputada Lidiana Lucena, de número 9.294, agora de 2023. E aí preza essas garantias das pessoas com deficiência e também das pessoas surdas unilateral. Eu converso agora com o doutor Ricardo, ele que tem mais informações. Como é que é feita essa perda auditiva? Ela vem ao longo do caminho, também a importância de cuidar da saúde. E essa lei avisa justamente isso, de reconhecer. Então, a perda auditiva unilateral tem diversas causas, assim como a bilateral também. A unilateral, especificamente, ela é reconhecida como um problema, ela está ligada a uma má percepção de som, dificuldade de compreensão, localização de som. Existem diversos trabalhos já falando sobre a questão do déficit que a pessoa tem por ter uma perda unilateral. É importante esse reconhecimento, inclusive há tratamento específico para isso. Então, o paciente que tem a surdez unilateral, não só ele tem a questão dos direitos garantidos, mas ele também tem tratamento. Hoje em dia, a gente tem tratamento para diversos tipos de surdez. E a unilateral, mesmo que de grau profundo, que a gente chama de surdez unilateral profunda, ele tem tratamento, sim. A causa, ela vai variar muito. Você vai ter os pacientes que vão nascer com esse tipo de perda, que é a surdez de origem congênita, e ela pode ser adquirida ao longo da vida também. É importante também o diagnóstico precoce, né? Para esse, justamente, buscar o tratamento e a melhor forma de dar continuidade. Isso. Não só o diagnóstico precoce, mas também o tratamento precoce. Então, diagnosticar e tratar o quanto antes, para você ter uma resposta melhor. E aí, existe alguma dificuldade, né? Porque, normalmente, possa ser que aconteça na infância, ou até as pessoas mais idosas, enfim. Existe alguma reluta nisso, ou o tratamento é mais tranquilo? Não. Existe, sim, um certo preconceito da população em geral. As crianças, nem tanto, porque não tem tanto essa questão de percepção. Mas, assim, é uma queixa comum no consultório otorrenolaringológico, você ter o paciente que está começando a desenvolver uma perda auditiva, seja ela uniu ou bilateral, e sempre existe uma certa resistência ao tratamento. Seja ele por prótese, seja ele cirúrgico. No início, existe um certo grau de resistência. Mas é importante diagnosticar, conscientizar e tratar o quanto antes. Esse tratamento, eu acho também, ele é eficaz, né? Porque já ajuda. Agora, explica outra coisa também para a gente. Já que existe essa resistência, né? Como é que é feito esse tratamento para essa pessoa? Já que ele resiste, como é que é feita essa conversa com os familiares? Então, o tipo e o grau da perda vão determinar o tratamento específico para cada caso. O que eu sempre faço na minha consulta, né? Quando a gente diagnostica um paciente com perda auditiva, a gente sempre tem que tentar primeiro mostrar ele que existe a perda. O primeiro processo no tratamento é a aceitação. Então, o paciente tem que entender que existe a perda. Por exemplo, uma terapia muito comum que a gente faz para começar o tratamento é você mandar o paciente testar a prótese auditiva. O teste geralmente é gratuito, você faz em lojas que vendem o aparelho, eles não cobram para fazer isso, dia de regra. Você faz o teste com o aparelho auditivo e normalmente nesse teste o paciente acende a luzinha para perceber que ele fizer. Não estou escutando tão legal assim. Porque geralmente o que acontece em casa é que fica aquela coisa do companheiro, o familiar faz. Aí você não está escutando bem. Ele faz, não, você que fala baixo. E fica aquela lutazinha. Quando você vai para o teste objetivo e ele coloca uma prótese e percebe que está escutando melhor, geralmente esse paciente tem uma tendência mais fácil de aceitar o tratamento. E agora o que é mais comum nesses casos dessa perda auditiva? O que é que leva ao mais comum? Então, a unilateral, o mais comum é você ter o que a gente chama de surdez súbita. O paciente que desenvolve uma perda auditiva, por exemplo, pós-quadro viral. Alguns vírus têm tropismo, eles têm afinidade pelo nervo auditivo. Você pode ter uma lesão no nervo auditivo, algumas vezes não recuperada. Às vezes ela pode recuperar sozinha, outras vezes não. E esses pacientes que não conseguem recuperar, eles desenvolvem a surdez unilateral. Essa é a mais comum no dia a dia. Mas você tem as causas congênitas também. Você tem as pessoas que nascem com esse problema, você tem tumores que podem causar isso. São várias etiologias que podem causar a surdez unilateral. Muito obrigada pelas informações, doutor Ricardo. Então, segue no estúdio.